Novas informações sobre a investigação da máfia de auditores fiscais na Prefeitura de São Paulo e a arrecadação de impostos sobre serviços, o ISS. Hoje, durante uma coletiva de imprensa, o Ministério Público revelou detalhes de uma planilha encontrada no computador apreendido na residência da ex-mulher do fiscal Luiz Alexandre. Essa planilha mostra que, em apenas 16 meses, pelo menos 59 milhões de reais foram sonegados aos cofres públicos da Prefeitura da Capital durante a gestão Kassab. E os fiscais teriam recebido e embolsado 29 milhões de reais de 37 empresas que não denunciaram o esquema. A contabilidade da suposta quadrilha de fiscais do ISS de São Paulo é referente ao período entre junho de 2010 e outubro de 2011. A planilha lista o nome das empresas, endereços, o valor do imposto sobre serviço que deveria ser arrecadado, o desconto de 50%, os valores que realmente eram arrecadados através da guia e a propina que cada um dos fiscais recebia com a data do repasse. Existem informações que ainda não foram identificadas pelo Ministério Público. Então, os dados inseridos ali em relação aos valores das guias que foram recolhidas, esses dados coincidem com aquele documento que foi emitido pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Isso dá bastante credibilidade ao teor desse documento. Nós vamos ver o valor da guia, que ela está expresso aqui até na Casa dos Centavos. Isso possibilita um cruzamento entre o valor da guia e também a data, que também consta aqui como sendo o repasse, que é o pagamento da propina, para cada um dos quatro. Isso vai possibilitar que a gente identifique essa guia na Prefeitura. e aí, através da identificação da guia, a gente vai buscar a certidão de quitação do ISS e, na certidão de quitação do ISS, consta o nome da empresa. Obrigatoriamente, tem o nome do contribuinte. Pelo cálculo que nós fizemos aqui, seria em torno, giraria em torno de R$ 29 milhões, neste período de um ano e quatro meses. Para a gente responsabilizar os funcionários, o que a gente tem é mais que o suficiente. Para a empresa que corrompeu, ele é único. E é necessário que a gente puna todos eles. É necessário que a gente vá atrás de todos os crimes de corrupção que foram praticados. E, para isso, a gente precisa de estrutura. Para isso, estamos alinhando uma parceria, uma força-tarefa com a Polícia Civil, que vem engrossar o nosso time, para que a gente consiga, de fato, apurar todos os crimes.